Pega o boi, pega o boi, pega o boi Eita perda Pega o boi, vai Sobe Pega o boi Pega o boi I�� Pega o boi Pega Pega o boi anh E E Tre E Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Ali é o patrocinador. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Olha o Sfera chegando Os campeões da troca termina Oxi Maria Meninas o primeiro e o segundo lugar E tinha quantas vagas? Tinha só apenas uma Mas o homem ficou em primeiro e segundo E rachar com ele mesmo Tem ali o patrão do garoto Geraldo Magela Representação Abra a casa do campo Temos aqui nossa Maria Calzeira Maria Calzeira Número para contato eu vou deixar aí na descrição E aí Ney, o que você tem a dizer da dopa aí? Show de verdade Aquilo é bom e o carralinho é mais ou menos E a tampa e a panela aí E aí Betinho, entregou não foi? Entregou? Não dá certo, se eu quiser Esse vício caiu E aí Levy, o que você tem a dizer? E aí Levy, o que você tem a dizer? Vou deixar para vocês Quem gosta de vaqueirada curta aí Já se inscreve no canal E deixar um abraço aí para a Marciana da Banana Porta e frutos central da banana em Granito, Pernambuco Abraço aí para toda a galerinha que está na brincadeira Valeu Quero ver o desempenho Pega o boi, pega o boi 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 Sobra, sobra Vai, vai, sobra A pesca do negócio desse Ela só se o pé entrou na vez Bota a freia nele Pra vocês não Pega as cores por uma moto ali e matava numa queda Pega o boi Lídia É correndo não Passou o tamanho do momor Eita, não te espantem Que o boi Onde é Onde é o boi Onde é Onde é Olha lá no canto Tchau, tchau.